Oi, eu sou o Vinícius. No vídeo anterior nós preparamos um ambiente para começar a utilizar o sistema de módulos do ECMAScript, o S-Modules. Nós preparamos um ambiente utilizando o Babel. Como eu disse, o Babel vai pegar o nosso código e vai traduzir ele para a especificação por padrão, como onde é S. Eu não preparei o nosso código de fato para ser utilizado no navegador, até porque o Require, Export, Módulo Export, essa galera toda não funciona também no navegador. Para funcionar no navegador nós precisaríamos utilizar ferramentas como o Browserify ou o Webpack. Vamos conhecer as principais peças dessa especificação de módulos do ECMAScript. O Import e o Export. Eu acredito que ficou bem clara a função de cada Keywork dessa. Import é para importar um módulo e Export é para exportar um módulo. No geral o funcionamento aqui é muito semelhante ao Common de S. Como eu disse, a galera faz uma tradução de um para o outro. A grande questão é que você pode fazer import e export parcial do seu código. Exatamente, guarde essas palavras. Import e export parcial. E é nesse ponto que as especificações ficam, digamos, conflitantes. E onde também o Common de S, no caso não o Common de S, mas o Node, continua funcionando normalmente. Mas vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou criar aqui um módulo, igual nós estávamos fazendo anteriormente. NewFile.map.js Aqui no map eu tenho a função const nap igual função array, função callback, que vai ser executada dentro de array map fn. Ok, eu tenho aqui a função, perfeito? Agora, quando eu queria exportar isso, eu fazia Exports Map. Vamos deixar assim. Eu venho aqui agora, import, ok? Map from, olha aí, ponto barra, ponto barra, map. Seguindo o mesmo conceito que nós fizemos nos outros vídeos. A resolução do nome do módulo é exatamente a mesma que nós vimos nos outros vídeos. Isso porque nós estamos dentro do ambiente Node, onde a resolução dos nomes dos módulos é feita dessa maneira. Então, essa parte aqui, vamos colocar assim, ela é constante. Porque ela se trata do nome do módulo, do identificador do módulo dentro do ecossistema node barra common.js. É assim que nós estamos fazendo. A grande diferença começou a partir daqui. Eu tenho a palavra import, eu estou falando, olha, eu vou importar map de map. Ok? Eu venho aqui, map, um array de 1,2,3,4. Vou adiantar aqui bonitinho. Eu vou ter x vezes x. Const a igual. Vem aqui agora log de A. Vamos olhar aqui dist. Index. Olha aqui. Um index já começando. Eu tenho aqui, ó, map, map2, interrupt default, var a igual, olha só. Olha que interessante. Vamos começar analisando o quê? A minha arrow function foi transformada em uma função normal. Isso por quê? Porque eu disse para o meu Babel Envy que eu estou suportando o Internet Explorer 11. Mas eu não quero suportar o Internet Explorer 11. Eu quero suportar apenas o Node. O Node 6, especificamente. Que aceita essa função no módulo. Então, ele não precisava fazer o parcer disso. Vamos resolver isso. Eu venho aqui e vou colocar node current. Veremos o resultado. Agora sim. Então, pode ver aqui que, ó, o conche ficou. Minha arrow function também ficou. Facilitaram por gerar menos lixo, né? Já que eu estou em uma plataforma que suporta. A gente já pode ver aí o Node Envy funcionando bem para o que a gente quer, né? No nosso caso, eu quero só basicamente fazer a tradução. Mesmo assim, eu ainda tenho esse lixo gerado aqui que é bem desagradável. Vamos tentar ignorar ele quando possível. Mas vamos continuar. Então, eu tenho aqui, ó, mapDefault. É uma função. Recebe um argumentozinho aqui. Confesso para vocês que eu não sei exatamente por que que está fazendo isso aqui. É mais uma daqueles problemas do, que eu falei, do lixo do Babel. Ele faz isso aqui por algum motivo que eu não vou saber explicar agora. Mas vamos lá. Ele está basicamente invocando a função default. Por que invocando a função default? Vamos olhar aqui de novo. Ninterop requireDefault. Ok? Eu tenho aqui object. Retorna objeto. Se o objeto existir, né? E, objeto tiver módulo. E esse módulo, então retorna aqui. Se não, ele retorna default objeto. Por quê? Quando você exporta um objeto da maneira do map. Deixa eu abrir aqui, ó. O arquivo map, ó. Ele nem mexeu o nosso map. Mas se eu pegar ele, eu vou colocar export default map. Olha o que vai acontecer. Vamos olhar o map. Olha o que ele fez aqui. Ele falou aqui, olha. Define property. Está vendo? YesModules. True. Falando que, olha, o export está usando YesModules, ok? Então tem aqui export default. Default, olha só. Export default map. Index. Está usando o quê? Map. Olha aí, map. Esse map é o quê? É um objeto. Lembra do que nós aprendemos? Export é um objeto. Eu estou adicionando a chave default dentro dele. E o valor dela é map. E quando eu venho aqui dentro de index, ele verifica, olha, cara. Se esse cara que eu estou importando agora, ele não é YesModules, então eu crio um default e coloco ele mesmo. Ok? Bem simplão. Bem simplão mesmo. Se ele é, deixa de boa que eu vou usar o default aqui embaixo. E aqui a gente já começa a ver as diferenças acontecendo. Por quê? Eu posso vir aqui dentro de map agora. Vamos testar esse código que vai ser mais fácil. Deixa eu abrir uma nova aba aqui. node dist index. Ótimo. Olha aí, o código funcionou de uma boa. Do jeito que a gente esperava. Agora, se eu pegar esse código e mudar ele, que é map, mudar ele para export map. Deu até erro que não pode ser export map. Export const map. Pronto. Compilou numa boa. Vamos testar. Olha o que vai acontecer. Ele está falando que default não era uma função. Para funcionar, eu teria que fazer o quê? Eu teria que vir aqui. Index. Import. Olha só. Agora funcionou. Vamos analisar o código gerado. Olha aqui, ele já fez de uma maneira bem diferente agora. É o que é map. A partir daqui, né, do módulo map, map tem uma propriedade chamada map, que é uma função e eu estou executando ela. Se eu olhar aqui em map, eu estou vendo aqui, const map é igual a export map. Lembra que nós tínhamos visto nos últimos vídeos export o objeto? Agora ele tem a propriedade map, que é uma função. E eu estou utilizando ele aqui. Eu sei que foi muito rápido. Eu vou repassar isso nos próximos vídeos. Eu só queria mostrar para vocês como a coisa é dinâmica, como existe uma diferença aí e a gente vai ver essa diferença em detalhes no próximo vídeo.